Professor, gostaria que o senhor falasse a relação do Código Pessoal de Cosmoética e a Autodefesa Energética. Olha, o Código Pessoal de Cosmoética, ele realmente ajuda a defesa da pessoa. Mas a pessoa tem que calcular para ver como é o nível que ela tem na interpretação e na abordagem do que é a cosmoética pessoal e grupal que ela já dispõe. Porque isso aí precisa de estudo, seriamente, com aprofundamento, para a pessoa ter uma noção das cláusulas do seu código, como é que ela faz com isso. Agora, é lógico, quanto mais ela entender de cosmoética, maiores serão as autodefesas que ela vai conseguir. Isso aumenta a proteção porque melhora as energias dela. Melhorando o holopensene, vai melhorar os, vamos dizer, melhora primeiro a holosfera dela, não é só a aura, mas toda a holosfera dela, aquele nevoeiro que a pessoa significa em matéria de energia. Agora, melhorando isso, vai melhorar em todo lugar que ela chegar. A primeira coisa que melhora mais, com o passar do tempo, do ponto de vista prático, é a força presencial da pessoa. Devido à melhoria da qualificação da energia, ela melhora a presença dela. Então, do ponto de vista da presenciologia, é o primeiro sinal que a pessoa vê. Agora, isso tudo é importante colocar no código pessoal de cosmoética, aqueles macetes, aquelas ideias, aqueles princípios, aqueles conceitos, que possam enriquecer, vamos dizer, o memorando, o roteiro, a agenda de vida da pessoa. Porque todo o processo nosso é criar hábitos sadios com rotinas úteis. Agora, o código pessoal de cosmoética, ele tem que absorver essa realidade. Tanto a parte sadia, como o processo da utilidade. Senão, não adianta nada. Professor, por que a necessidade de vários corpos de manifestação? Se a vida extrafísica é a verdadeira vida, não seria mais lógico que tivesse a possibilidade de vivenciar qualquer situação nessa realidade, sem necessidade da ressoma? Não. Não é isso. Associna bem. O problema nosso é a gente viver bem com as pessoas. Agora, do ponto de vista que é, se a pessoa é muito ainda casca grossa, e ela é primata, saiu lá da bicharia toda, porque a gente passou pelo processo todo do micro-universo consciencial pré-humano, a pessoa, então, cria muito problema umas com as outras. Agora, ela vem aqui, ela esquece temporariamente aquilo, para ela poder ver e aperfeiçoar e melhorar a tendência, a vocação que ela tem com as coisas, as predileções dela, enfim, o temperamento dela. Agora, a vida humana permite isso. Por quê? Até um certo ponto, você fica um pouco dos bastidores da sua realidade. E você, voltando para a intervição, depois da dessoma, você vai refletir sobre aquilo. Vai ponderar, vai ver o que você cometeu de erro e de acerto. Então, a vida humana foi feita desse jeito. Parece que isso é que descobrir foi afora, que é o mais inteligente. Não tem outro jeito de você escapar disso. Tudo mostra que a evolução, a pessoa só deixa de sair da serialidade multiesistencial, depois que ela dominar o processo dessa dimensão humana. Aí, então, o serenão se transforma em uma consciex livre. Agora, até lá, nós temos que superar essas coisas. Lembre-se do processo nosso lá do memorando. Começa analisando o que é o memorando, aqueles 12 itens do memorando. Principalmente o processo, por exemplo, da descrenciologia, a discernimentologia, a transatetividade, a imperturbabilidade. Se a pessoa chega nisso aí, ela já começa a se libertar dos processos instintuais, os problemas grosseiros, rudimentais da evolução nessa dimensão respiratória que nós estamos. Se quer deixar de respirar, pensa bem. Vamos fazer assistência e olha esse memorando, que ele ajuda muito.